O real foi a moeda que mais desvalorizou frente ao dólar neste mês. Sobre este assunto nós vamos conversar agora com o economista Vicente Afonso. Vicente Afonso, nos conte então o que nós podemos sofrer de impacto com essa desvalorização. Bom, a desvalorização do real, o aumento do dólar, ela pode influenciar nos dois extremos. No lado, inibir a compra no exterior, que a gente está próximo da fronteira, que isso fortalece o comércio. Mas, no entanto, em questão de dois ou três meses vai ser sentido nos custos da produção e também nos produtos internos. Afonso, as pessoas aqui de Umarama, nós estamos muito próximos à fronteira. Nós sofreremos mais impacto com esse aumento do que outras pessoas que estão mais distantes ou isso não tem relevância? Não, vai sofrer sim, mas não nada significativo. Isso aí não deve ser considerado como algo significativo só porque nós estamos nessa região aqui. Uma outra, na verdade, preocupação de todo mundo é em questão à inflação. Sobe o dólar, a inflação também pode chegar a subir. Isso é real e como que isso acontece? Bom, isso acontece porque é o seguinte, com o aumento do dólar, o aumento da produção, o custo da produção também aumenta porque tem muita coisa que é adquirida em dólar, com molde de equipamentos e automaticamente subiu, vai subir tudo. Existe uma previsão para chegar ao final do ano, todo mundo sofrer um pouquinho aí porque deve aumentar e o dólar deve chegar a 2,70. Isso é possível fazer essa previsão ou é, na verdade, pode ser que ele comece a baixar a partir de agora? Não, não é possível fazer a previsão porque tudo pode acontecer. Ele pode, de repente, começar a baixar, ele pode chegar a 2,70. Qualquer previsão, ela é prematura porque ninguém até esperava que ele viesse a esse patamar assim tão rápido dentro desse mês agora. Muito obrigada. Larissa Fernanda, para o PNoticias.